o recadinho rápido de um minuto a pergunta é o seguinte posso colocar bagre né criar bagre no sistema de criação de peixe em caixa d'água olha pessoal seguinte pode sim tá inclusive vou deixar um link tá no na minha descrição do canal de um colega nosso tá que cria bagre tá eu não crio esse peixe tá certo não crio nenhum peixe de couro mas assim se alguém se interessar quiser ver lá o trabalho dele a gente vai tá mostrando tá bom e antes de você colocar seus peixes na caixa d'água é veja tá o manejo de cada tipo de peixes por exemplo em regiões do Brasil como Curitiba Rio do Sul que faz muito inverno rigoroso não é muito aconselhável criar carpa não sei que você crie com um aquecedor tá certo né é com o aquecedor com termostato assim por diante é né então fica bem atento aí para o tipo de peixe do manejo tá para você não ter problema tá certo grande abraço para vocês aí pessoal até o próximo vídeo